Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos falar de buffs e nerfs e também uma nova feature que tá chegando no Overwatch bem bacana mesmo Isso vai melhorar muita coisa e a gente pode até criar um quadro novo no canal Por causa dessa feature que vai chegar muito em breve no Overwatch Então deixa like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos E vamos ver aí a nova feature e também os updates aí Lembrando que tá tudo no PTR, tá? Não é oficial ainda Tá, mas 90% de chance de tudo chegar no oficial e vamos lamentar algumas coisas Tem buff, tem nerf, tem um monte de coisa, vamos lá Vamos primeiro falar do share replays Vamos ver o que que tem de novo aqui Basicamente, eu não vou ler tudo não, eu vou deixar o link na descrição como eu sempre faço Mas basicamente o que tem escrito aí é o seguinte Agora você vai poder compartilhar as suas gameplays com os outros E aí, olha que bacana, cara, quantas possibilidades E você poderá salvar 10, fazer o pin, né, fixar essas 10 replays que te agradam mais E aí você poderá gerar um código E esse código pode ser compartilhado com os seus amigos, um oruja, em qualquer lugar E isso é muito legal porque, como eu tava falando, abre muita margem pra gente fazer algumas coisas Como, por exemplo, uma série de análise de gameplay aqui no canal pra dar dica pra galera Olha que bacana Eu não sou pro player, mas eu gosto de assistir muito Overwatch Vejo muito pro player jogando e eu, de repente, posso ajudar vocês em alguma coisinha Dando uma diquinha ali, outra E, obviamente, se eu faço pra um, pode servir pra um monte de gente Claro que eu posso falar besteira ali na análise, mas aí vocês corrigem nos comentários E é pra isso que a gente tá junto, não é mesmo? Pra gente fazer um monte de coisa maneira junto Então, basicamente, essa nova feature é sobre o replay É só isso mesmo Você pode... é como se fosse o workshop Você gera um código de 6 letras E aí você pode compartilhar isso com os seus amigos, ok? Pode botar uma nota, pode botar uma descrição lá Tudo bonitinho no seu replay, vai ficar bem legal E aí, depois, nós temos aqui alguns updates gerais, né Não vou olhar isso, mas se vocês quiserem, tá aqui na descrição o link E aí temos o Hero Update Temos na Diva, na May, no Sigma e no Soldier Na Diva, nós temos os Busters, né O propulsor da Diva agora Tem o tempo de recarga aumentado de 3 para 4 É isso aí, de 3 para 4, cara Olha que delícia A Diva já tá ótima Aí vão melhorar ela mais um pouquinho Cara, eu fiquei triste com esse nerf aqui de 1 segundo Porque isso deixa ela com menos mobilidade E o mais legal dela era a mobilidade Eu não sei se isso aqui chega no oficial No retail, né, no servidor oficial Mas no PTR já tá lá e eu tô bem triste com isso Depois temos uma mexida, um nerf, uma tristeza para nós Que amamos a May Eu que sou apaixonado pela May E aí vem uma mexida na parede Na muralha de gelo dela Primeira modificação é no tempo de recarga Que foi aumentado novamente Porque ele já tinha sido aumentado desde o seu lançamento Ele aumentou uma vez Agora aumentou mais uma vez De 10 para 13 Tá, 10 para 13 11 eu já acharia muito 13 eu achei um absurdo Mas tudo bem Quem sou eu pra falar alguma coisa Agora tá quase... Real, pra mim Que gosto de combar as coisas dela Pra mim tá quase inviável jogar com ela 10 para 13 eu achei muito E a outra modificação na barreira É a respeito de quando ela quebra Quando você quebra um bloco no meio dos 4, né São 5 Quando você quebra o do meio ou algum deles E aí passa um herói pequeno Os grandes não passavam Roadhog, D.Va, Rain Eles não passavam espremedinho ali no meio Agora eles liberaram isso Quando você quebra um pilar É possível passar no meio daquele pilar Não importa o tamanho do boneco Pode ser um Rain Pode ser uma D.Va Pode ser um Wrecking Ball Rolando nem andando Pode ser um Winston Pode ser qualquer personagem largo Que ele vai passar no meio da muralha da May Pra mim isso é quase pior Do que o tempo de recarga Porque você conseguia quebrar Muita coisa fazendo isso Mesmo que eles quebrassem Uma parte da muralha Era possível segurar eles Porque eles não passariam Poderiam dar dano Mas não passariam Agora ficou um pouco mais fácil Isso não é tão interessante Pra quem joga de... Vale agradecer a Naeri Que fez esse videozinho Que eu mostrei pra vocês aí Enquanto a gente tava falando Sobre a barreira da May Depois nós temos o Sigma O seu fluxo gravitacional Agora vem mais rápido O custo dele foi reduzido em 10% Quer dizer que 10% mais rápido Pra você chegar nele Em vez de você precisar de 100% Como se você precisasse de 90% Mais ou menos isso Então o custo dele é menor Não vamos inventar uma história O custo dele é menor E você carrega ele mais rápido É isso É legal pro Sigma Apesar de eu achar a Suprema dele muito forte Eu acho que 10% não é tão interessante não Acho que poderia deixar como tava Porque tem que valer muito a pena Você carregar aquela Suprema Porque você ganha jogo Com aquela Suprema Eu não sei E depois nós temos o Soldier Que vive indo e voltando no meta Sempre tentando colocar ele Sempre tentando trazer ele de volta E agora o seu foguete Elix Sofreu um buff O tempo de recarga dele Agora foi reduzido de 8 para 6, cara Agora então fica muito mais fácil Você tacar vários Elix Na cara dos seus adversários Basicamente Ali 2 segundos a menos Pra esperar pra tacar outro Elix É bem interessante pro Soldier É bastante dano Que aumenta no combo dele Eu curti Apesar de achar Que talvez isso ainda não traga ele Talvez ainda com o nerf da May E esse buffzinho no Soldier Ele comece a dar as caras Então não sei, cara A Blizzard às vezes faz uns buffs Que a gente realmente não espera Uns nerfs que a gente não espera E eu não sei se é por causa Dos pro players Dos jogadores de altíssimo nível Os caras que jogam fora da curva Porque algumas coisas não encaixam Sabe? Mexer na May Tudo bem, a May era meta Tava bem forte Mas pra grande maioria dos jogadores Eu não sei se esse buff Esse nerf dela Veio a calhar Talvez se fosse um ou outro Mas os dois juntos Não foi tão interessante Pelo menos na minha visão Eu quero saber, obviamente O que vocês acham disso aqui Coloca nos comentários Pra gente trocar aquela ideia de sempre Um falar com o outro aí Falar o que achou Se gostou Se não gostou Se você prefere que não mude Se você quer que mude Lembrando que ainda está no PTR Isso aqui E em breve poderemos ter tudo isso No jogo E se você quiser Se você quiser uma série aqui no canal Para análise de gameplay Depois que lançar esse feature De compartilhar os replays Comenta aqui embaixo E deixa bastante like nesse vídeo Pra eu ter certeza que vocês querem Eu vou ficando por aqui Fica firme Fica, Gode Fui